O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente nesta quinta-feira uma lei aprovada pelo Congresso que destinava R$ 3 bilhões anuais para o setor cultural. Este é o segundo projeto destinado à cultura vetado por Bolsonaro em um mês, ambos com a justificativa de que descumprem as leis orçamentárias e outras normas. A lei, aprovada no final de março pelo Senado, criava a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que previa a transferência anual de recursos federais para os estados e municípios brasileiros a partir de 2023 pelos próximos cinco anos. Com estes recursos, o projeto prolongaria um auxílio concedido pelo Parlamento às classes artísticas durante a pandemia. A presidência afirmou que a lei é contrária ao interesse público porque retira a autonomia do Poder Executivo para aplicar recursos. Em abril, o presidente vetou um projeto parecido, a Lei Paulo Gustavo, em homenagem a um humorista morto pela covid que destinava ajuda financeira para artistas e programas culturais afetados pela pandemia. Bolsonaro está em guerra declarada contra o setor cultural desde antes de assumir a presidência. No primeiro ano de governo, rebaixou o Ministério da Cultura à secretaria e a administração é acusada de usar o controle sobre os fundos públicos das artes para censurar projetos que considera ideologicamente discordantes. Onde mestres de verdade, bem remunerados... Obrigado. 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 Obrigado.